O Saber Direito desta semana é sobre direito penal. Quem apresenta as aulas é o advogado Félix Araújo Neto, doutor em direito penal e política criminal. No curso você aprende os conceitos de pena e justificativa, teorias de prevenção e crimes hediondos. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, estamos de volta ao Saber Direito, programa da TV Justiça. Sou o professor Félix Araújo Neto, professor de direito penal e processual penal. Na aula de hoje, nós vamos revisar a discussão que estamos lançando sobre a teoria da pena, discutindo exatamente o aspecto conceitual, a justificação e ainda a finalidade a ser atribuída à pena, bem como no decorrer de nossas aulas, vamos aprofundar a discussão na perspectiva das teorias prevencionistas. É objeto dessa aula falar sobre a prevenção geral, a prevenção geral tanto na sua dimensão positiva, quanto na sua perspectiva de prevenção geral negativa. Pois bem, na aula de hoje, o ponto primordial do ponto de vista de revisão da discussão que estamos fazendo, é observar, é destacar para os nossos alunos, para os que aqui estão assistindo a essa aula, que o conceito de pena deve estar dissociado da justificação e da finalidade. Na aula passada, discutimos que o conceito de pena resume ou se restringe a ideia de que a pena é uma restrição ou privação de bens jurídicos imposta pela lei, conforme os órgãos jurisdicionais competentes ao culpado de uma infração penal. A ideia conceitual da pena, como podem perceber, não há o compromisso em assumir nenhuma argumentação no plano da finalidade da pena ou da justificação. Observem que o conceito de pena não assume a ideia de que a pena serve para ressocializar, serve para conscientizar, serve para intimidar ou mesmo para retribuir o mal causado. Observem que no conceito de pena, ele está atrelado a uma expressão só, que é a privação ou restrição de bens jurídicos. Evidentemente que deve ser imposta por lei, por órgãos jurisdicionais competentes e é o culpado de uma infração penal. A justificativa da pena, conforme discutíamos, a justificação da pena reside em uma palavrinha chamada necessidade. Ou seja, a pena se justifica porque é um instrumento de necessidade. É um instrumento de necessidade para a coletividade, ou seja, a pena ela é necessária. No momento em que uma pena passa a ser desnecessária, observem que é natural o desaparecimento, não somente da pena, como muitas vezes do próprio delito, quando a sociedade observa que a aplicação daquela pena não é mais necessária para o caso concreto. Discutimos que durante a evolução da ideia de justificação da pena, ao se identificar um ponto conciliatório na doutrina, na palavra chamada necessidade, a pergunta seguinte, lançada pelos mais diversos teóricos, é necessária para quê? Nesse ponto, discutimos que vários são os doutrinadores que pensam diferente sobre a matéria, e o ponto majoritário, adotado pelos diversos ordenamentos jurídicos dos mais distintos países, é de que a pena, ela é necessária para garantir, ou fortalecer, ou permitir uma convivência harmônica, uma convivência tranquila na sociedade. Muito bem, seguimos com nossa aula, e começamos, naquele primeiro momento, também falando sobre as teorias absolutas da pena. E as teorias absolutas da pena residem, ou têm, ou apontam, com maior argumentação, a necessidade de encontrar uma pena que possa retribuir o mal causado. A ideia retribucionista, a ideia de castigo, a ideia de aplicar o mal por conta de um mal causado, é a ideia adotada no contexto das teorias absolutas da pena. E vejam, senhores, que as teorias absolutas da pena, elas entendem que há necessidade de encontrar uma pena na exata medida da culpabilidade do sujeito. Isso quer dizer que uma das principais, um dos principais pontos de contribuição das teorias absolutas foi, sem dúvida, o desenvolvimento, a possibilidade de desenvolver o princípio da culpabilidade, e que hoje é adotado no nosso ordenamento jurídico, nos ordenamentos jurídicos dos mais diversos países, nas constituições dos Estados democráticos de direito, de forma que essa contribuição, ela é essencial para o engrandecimento do direito, como ciência, e também do direito na perspectiva da afirmação da pena como consequência jurídica do delito. Na aula de hoje, o nosso objetivo, portanto, será discutir com vocês sobre as teorias prevencionistas. E a diferença primordial entre a teoria absoluta e a teoria da prevenção, é que a teoria da prevenção, ele observa a pena como um instrumento de utilidade. Enquanto a teoria absoluta pauta a discussão na perspectiva do dano causado e da culpa do sujeito, os prevencionistas observam a pena não na perspectiva do passado, mas a ideia é de verificar o futuro, ou seja, a pena serve como instrumento político-criminal que deve interferir na sociedade positivamente, deve interferir na sociedade exatamente fazendo com que leve uma mensagem para a coletividade. E essa mensagem, ela tem a carga de informação no sentido de fazer com que as pessoas evitem de cometer crimes. Ou seja, enquanto a teoria absoluta olha exclusivamente o passado, verificando o dano causado e a culpa do sujeito, para com isso identificar uma carga em intensidade e duração necessária para fazer frente ao delito, a teoria da prevenção, diferentemente, entende que a pena, o momento de aplicação da pena, o momento instante em que o juiz está sentenciando um processo penal, no instante em que o magistrado está aplicando a pena no caso concreto, entende que esse momento é de absoluta importância e de utilidade social. De modo que a aplicação da pena deve refletir exatamente na sociedade. A prevenção geral, por exemplo, entende que essa aplicação da pena deve servir para lançar uma comunicação para a coletividade. A aplicação da pena no indivíduo, mas a cabeça do julgador, o olhar do magistrado, o olhar do juiz no momento da fixação da pena, deve estar voltado para a coletividade, acreditando que naquele momento da imposição da pena é o momento de comunicação com a coletividade para fazer com que as pessoas não pratiquem crimes. Observem, portanto, que a teoria prevencionista é tida como uma teoria relativa. Enquanto as teorias da retribuição são consideradas absolutas, a necessidade de encontrar uma pena compatível com o dano causado e a culpa do sujeito, as teorias prevencionistas abandonam por completo essa argumentação e no olhar para o futuro e para a sociedade tentam encontrar uma pena que possa, ao ser aplicada, ela possa de fato servir para dissuadir pessoas a cometerem crimes. Então observem que as teorias da prevenção elas podem ser traçadas, elas podem ser elencadas a partir de três grandes perspectivas. A primeira grande perspectiva é a prevenção geral, a segunda grande vertente, prevenção especial, e uma terceira, que é a mista entre prevenção geral e prevenção especial. Nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento, a nossa discussão será sobre as teorias da prevenção geral. Conforme afirmamos, as teorias prevencionistas buscam exatamente ter a pena como um instrumento de utilidade social, como um instrumento que possa servir como canal de comunicação, no caso da geral, com a coletividade, e, portanto, é um instrumento político-criminal que deve obter uma finalidade. A grande finalidade das teorias da prevenção é exatamente fazer com que as pessoas deixem de cometer futuros crimes. Portanto, a prevenção geral, dentro do panorama da prevenção geral, nós temos duas vertentes. A prevenção geral negativa e temos também a prevenção geral positiva. A prevenção geral negativa pauta toda a sua lógica de argumentação no sentido de que, considerando que a pena é um instrumento que serve para se comunicar com a coletividade, ou seja, no momento em que eu aplico a pena em desfavor deste condenado, na verdade, o que se está buscando no ato da condenação desse sujeito não é apenas condená-lo a um determinado crime, mas exatamente fazer com que a mensagem da condenação chegue à sociedade como forma exatamente de efeito no âmbito do tecido social. Vejam, os senhores, observem, portanto, que na prevenção geral negativa, a ideia é de intimidar a coletividade. Na prevenção geral positiva, a ideia não é intimidar a coletividade. Há um abandono por completo de qualquer aspecto intimidatório da pena. Pode até existir no plano secundário, mas na prevenção geral positiva, a ideia é conscientizar a coletividade. Deste modo, a prevenção geral negativa, que é aquela que se comunica com a coletividade, exatamente imaginando que através da aplicação da pena, a sociedade não cometerá delitos, ela atua de forma intimidatória. Observem bem qual a argumentação da prevenção geral negativa. Entende que no momento da aplicação da pena, é possível desenvolver na sociedade, nas pessoas, uma ideia, um sentimento psicológico que venha a evitar o cometimento de crimes. Ou seja, estamos trabalhando não somente com a ideia do direito penal, mas há aqui, neste momento, a ideia exatamente no âmbito da psicologia. Ou seja, a teoria da prevenção geral negativa visa, ao aplicar a pena e desfavor de determinada pessoa, mandar uma mensagem para a coletividade e essa mensagem, ela intimidará a coletividade do cometimento de novos crimes. Grandes autores, especialmente da ilustração, defendem a prevenção geral na perspectiva negativa. talvez um dos mais destacados sejam Feu Herbar, mas também autores absolutamente conhecidos como Becaria. No momento do rompimento com todo o sistema lançado por Becaria, a ideia é exatamente defendida em sua obra, no sentido de que é muito melhor que se tenha uma pena com carga e duração que possa passar um efeito intimidatório para a coletividade do que simplesmente aplicar uma pena sem utilidade nenhuma apenas para retribuir pelo fato criminoso. Então, na prevenção geral negativa, onde há essa ideia, essa carga intimidatória, ou seja, no momento em que há aplicação da pena, o que se procura, a proposta, é exatamente fazer com que aquelas pessoas que estão verificando o sujeito condenado, uma pessoa condenada a uma determinada pena, se sinta absolutamente intimidada a não mais cometer determinados crimes. Para destacar, o Brasil, na época do Código Criminal do Império, experimentou a presença da ideia de prevenção geral negativa. Nós temos no nosso Código Criminal do Império, por exemplo, estabelecido no artigo 38 do Código Criminal do Império, a pena de morte. A pena de morte poderia ser meramente retribucionista. Diante da prática de um crime, se aplicaria uma pena à forca, como era instituído no artigo 38 do Código Criminal do Império. Diferentemente desta época, diferentemente da ideia retribucionista, o nosso Código estabelecia não somente o ato de execução da pena, mas sim todo o espetáculo de execução. Então, analisando o artigo 40 do nosso Código Criminal do Império, para que os senhores observem a leitura do artigo, estabelecia que o réu com seu vestido ordinário, ou seja, roupa para a morte, existia um vestimento específico para a morte e preso, será conduzido pelas ruas mais públicas até a forca. Observem o detalhe, não bastava apenas matar, era necessário também conduzir pelas ruas mais públicas de nossa cidade, acompanhado pelo juiz criminal do lugar, acompanhando exatamente o momento de execução da pena, com a companhia do escrivão, da força militar, e o porteiro, que era oficial de justiça, durante todo o trajeto do espetáculo da morte, da execução pública, passando pelas ruas mais públicas, o porteiro, durante todo o trajeto, ia lendo em voz alta a sentença prolatada pelo magistrado. Observem que há uma grande diferença, portanto, entre a teoria da retribuição comparadamente, por exemplo, com a teoria geral negativa. Pela teoria da prevenção geral negativa, não basta exclusivamente aplicar a pena. Essa pena, ela tem que servir no âmbito da sociedade como instrumento de difusão de medo, de difusão de um aspecto intimidatório. E a crença é exatamente que através da intimidação se possa exatamente evitar que outras pessoas venham a cometer delitos. Feu Herbar, um dos maiores nomes da prevenção geral negativa, aponta em sua teoria da coação psicológica exatamente que todos nós temos dois sentimentos. Temos um sentimento de impulso e nós temos também um sentimento psicológico de freio. Feu Herbar acredita que desenvolvendo exatamente a ideia do impulso e do freio, ou seja, no momento em que há, através do experimento de uma pena, um recado para a comunidade e esse recado chega psicologicamente ao cidadão, há o desenvolvimento do sistema de freio que veda exatamente a prática de condutas criminosas. Vamos agora para a nossa pergunta. Qual o objetivo das correntes de prevenção geral? O objetivo é exatamente se a pena vai servir exatamente como instrumento de comunicação. Um instrumento de comunicação entre o julgador, entre o aplicador da norma e a sociedade. A prevenção geral acredita que no momento da aplicação da pena o efeito é um efeito de comunicação com a coletividade, ou seja, aplico a pena em desfavor de um indivíduo, mas o grande objetivo não é somente a condenação do sujeito. O grande objetivo é exatamente que ao condená-lo existirá naturalmente um recado para a coletividade, ou seja, haverá uma comunicação dirigida à coletividade e esta coletividade, sabendo que a norma é aplicada ao caso concreto, ela tende a dissuadir ou a evitar o cometimento de futuros crimes. Portanto, Feuerbach imagina que dentro da teoria psicológica da coação seria possível exatamente evitar o cometimento de crimes. E na perspectiva da prevenção geral negativa, Feuerbach propõe o seguinte, considerando que todos nós temos dois momentos, o momento do impulso para cometer ou para praticar determinadas condutas, e sabendo que também somos nós que psicologicamente evitamos de cometer determinadas condutas, ora, o que é que me faz, por exemplo, praticar um determinado ato? O que é que me faz comprar um livro? É um sentimento de impulso existente. O que é que me freia? Algo, um elemento psicológico que me freia a praticar tal ato. Da mesma forma, levada a ideia de que o nosso comportamento humano é um comportamento causal, ou seja, que é possível encontrar efeitos pedagógicos a partir da aplicação da pena, esse experimento negativo da pena, ele serve, ele tende exatamente a desenvolver o freio psicológico especialmente e também especialmente daquelas pessoas que ainda não cometeram crimes. Ao aplicar uma pena e no momento que eu assisto a execução de uma pena, no momento que tomo conhecimento de que a lei existe e que a lei é aplicada no caso concreto, há, segundo o Feu Herbar, a ideia de intimidação coletiva que faz com que a própria sociedade aqueles que não cometeram crime não venham a praticá-los. Observem que essa ideia da teoria psicológica da coação defendida pelo professor, ardorosamente defendida pelo professor Feu Herbar, ela não pode, não tem elemento de comprovação científica. Isso porque tem pessoas que não se intimidam. Basta observar que, por exemplo, no Brasil, no ano de 2003, o crime de corrupção passiva que tinha uma pena de 2 até 6 anos, recebeu uma elevação dessa pena, hoje, corrupção passiva no Brasil, a pena de 2 a 12 anos, e a grande argumentação naquela época, no ano de 2003, para a elevação dessa pena, é porque existia um ato de corrupção que chamou a atenção da nação e acreditava que ao aumentar a pena para dobrar a pena de 2 a 6 anos para 2 a 12 anos, seria uma forma também de evitar o cometimento de futuros crimes. E é de se ver que continua havendo discussões no âmbito de corrupção, mesmo tendo uma pena duplicada, como foi feito no ano de 2003. Isso quer dizer que a ideia de intimidação não é comprovada cientificamente. O que é que faz, por exemplo, um criminoso profissional, um pistoleiro, uma pessoa contratada para cometer crimes, o que é que faz que essa pessoa continue a cometer crimes? A elevação da pena, o código penal, a quantidade de pena por cada delito, seria o caso, será que essa pessoa observa o código penal, verifica a quantidade de pena, ou ela está apostando na ideia de impunidade, de falta de fiscalização? Do mesmo modo, aqueles crimes que são considerados crimes passionais. Ora, a pena do código penal pode ser qualquer uma, mas diante do impacto dos crimes passionais, se analisa que o criminoso, aquele que pratica um crime passional, não está observando a quantidade de pena do nosso código penal. De modo que o efeito intimidatório não é um efeito que se possa afirmar que haja comprovação científica. alguém pode, observando a nossa aula, pode me indagar. Se o professor aí, no grosso da sociedade, na maioria das pessoas, não se sentiriam intimidadas pela presença de um tipo penal, pela presença de uma pena? Um exemplo muito simples. Nós sabemos que não é possível beber e dirigir. Que existe o crime de embriaguez ao volante. Todos nós sabemos que está em vigor o artigo que trata, o artigo 306 do nosso código de trânsito que trata sobre embriaguez ao volante. E nós sabemos que muitas pessoas, mesmo cientes da existência do tipo penal, continuam a praticar, inclusive com a facilidade de determinados aplicativos que mostram exatamente onde está a fiscalização. Então, vejam que a ideia de intimidação não pode ser absoluta. Há pessoas que se intimidam, é verdade. Há pessoas que não se intimidam. Há também sempre a ideia atrelada à necessidade de fiscalização. Apenas para destacar em um dos pontos bastante discutidos na perspectiva da prevenção geral negativa, é que se observam vários comentários na doutrina dando conta de que esse tipo de corrente, na verdade, ela difunde o terror estatal. Ela provoca a possibilidade de o Estado atuar no tecido social de forma extremamente rigorosa. Isso quer dizer que através dessa pena, desse pensamento, vários posicionamentos em diferentes ordenamentos jurídicos, adotando a prevenção geral negativa, que, observem, não estabelece um limite no top da pena, não estabelece um patamar de limite na aplicação da pena, permite a difusão de penas consideradas no ponto do terror estatal. Ou seja, uma pena que a ideia seria provocar o sistema de freios naquelas pessoas que vão praticar determinado ato, terminou sendo utilizada em determinados momentos históricos como um instrumento para criar terror ou difundir o medo no âmbito da sociedade. É bem verdade que algumas pessoas, pelo mero fato de ter um processo, por si só se sentem intimidadas. Mas, de qualquer sorte, outras pessoas e quantos criminosos é possível aí relatar, quantas pessoas condenadas a penas severas continuam cometendo crimes. Ou seja, o efeito intimidatório que serviu para justificar penas no âmbito, no território do terror estatal, não tem, do ponto de vista prático, nenhuma comprovação científica. Essa é a afirmação mais dura dirigida, portanto, à prevenção geral negativa. De sorte que vale a pena também destacar um outro exemplo fixado no nosso ordenamento jurídico na época do Código Criminal do Império, que era a pena de açoites. O escravo, observem a redação do tipo penal estabelecido naquela época no artigo 60, se o réu foi escravo, ou seja, não é uma pena aplicada para todo mundo, tinha que ser escravo e incorrer em pena que não seja capital ou galés, trabalho duro, trabalho em obra pública, será condenado na de açoites, e depois de o sofrer, será entregue ao senhor, que se obrigará a trazê-lo com ferro pelo tempo e maneira que o juiz designar. Observem o final da redação desse artigo, não bastava somente a pena de açoite, não bastava somente açoitá-los, era necessário também colocar o sujeito no ferro, amarrado, e seria levado pelo trajeto que o magistrado dissesse, pelo tempo e maneira designada. Observem que na teoria absoluta, seria suficiente apenas a aplicação da pena, não teria compromisso com difusão de medo, de mandar mensagem para a coletividade, aqui não, na prevenção geral negativa, a ideia é intimidatória, é exatamente no sentido de fazer com que outros escravos não venham a desafiar os seus senhores, é exatamente no sentido de fazer com que as outras pessoas assistindo no Pelourinho o espetáculo da execução da pena se intimide e não venha a praticar determinado crime. Então vejam que estamos diante de um artigo no Código Criminal do Império exatamente inspirado nas teorias da prevenção geral negativa e do ponto de vista de destaque este mesmo artigo estabelece um número mínimo por dia de chicotada. Nesta época o número de açoites será fixado na sentença e o escravo não poderá levar por dia mais de 50. Vejam que estamos diante exatamente de uma pena que não tem comprovação científica mas que a finalidade maior dela é a intimidação das pessoas. Se vocês observarem em algumas catedrais da Europa é possível que se encontre uma espécie de caixão de gaiola e essa gaiola ela era utilizada para colocar as pessoas ali com fome os condenados com fome frio sede submetido a ataques de pássaros e ao colocar essa pessoa nessas gaiolas era para que a sociedade assistisse todo o sofrimento toda a penúria da execução da pena para que a sociedade percebesse que não poderia desafiar o Estado sob pena de também ter que cumprir uma pena e uma pena evidentemente que a ideia é difundir o sentimento de intimidação coletiva. Vejam então que a teoria da prevenção geral negativa está pautada na ideia na difusão do sentimento de intimidação esse sentimento de intimidação não tinha limites. O que é que como podemos fazer para comparar a prevenção geral negativa com a teoria absoluta por exemplo a teoria absoluta buscava pautar a pena numa pena que fosse exatamente a merecida pelo sujeito. O ponto primordial seria encontrar a exata medida da culpabilidade e a pena não poderia ser nem mais nem menos do que a pena merecida. Já na teoria da prevenção geral negativa a ideia de comunicação com a coletividade de mandar um recado para a sociedade e o parâmetro é intimidação logo com o tempo se verificou que essa pena em sua aplicação tinha uma grande fragilidade e talvez essa a maior de todas as críticas é que a pena de prevenção geral negativa não estabeleceu de forma nenhuma um limite um parâmetro um patamar de pena que pudesse evitar uma pena ofensiva exatamente à dignidade humana uma pena cruel uma pena além do limite a ser merecido pelo condenado chamamos agora a nossa segunda pergunta a comprovação científica de que a pena intimida a sociedade exatamente isso que estamos discutindo é que a teoria da prevenção geral negativa ao propor a intimidação como teoria psicológica da coação teoria da ameaça penal acreditando que a ameaça de uma pena pode intimidar pessoas não há nenhuma comprovação científica e os exemplos são os mais diversos desde pessoas de bem que por estar em uma festa acredita que tomando por exemplo um gole de cerveja não haverá problema conduzir o veículo depois e mesmo assim não se intimida com a pena estabelecida do mesmo modo é possível verificar que pessoas socializadas terminam cometendo crimes como o crime de corrupção mesmo sabendo da existência de uma pena e uma pena dura uma pena rigorosa de qualquer sorte desafia diante da possibilidade de uma impunidade o nosso código penal então vejam que não há de fato uma comprovação científica de que a intimidação seja um instrumento seja um instituto com efetivo respaldo ao impacto social também não pode de forma nenhuma discordar no sentido de que algumas pessoas basta a existência de um mero processo penal conheço algumas pessoas inclusive conversando com uma delas me procurou preocupada dizendo professor preciso de uma atuação emergencial estou aqui intimidada estou aqui preocupada porque estou respondendo uma ação trabalhista então apenas pela existência de um processo penal essa pessoa já se sentia constrangida intimidada com um determinado processo outras pessoas sabemos nós que cometem crimes a reincidência inclusive e continua na escola do crime sem fim cometendo independentemente da pena a ser aplicada pois bem diferentemente da teoria da prevenção geral negativa que pauta a pena no sentido de que essa pena ela deve servir para intimidar a coletividade um diferentemente dela a prevenção geral positiva abandona este argumento considerando que não há comprovação científica considerando que nem todas as pessoas se intimidam considerando exatamente que é possível passar um efeito para a sociedade mas que não é uma regra a intimidação a prevenção geral positiva optou por um outro caminho primeiro abandonar todos os postulados não comprovados cientificamente além de abandonar todos os postulados não comprovados cientificamente cientificamente encontrou uma forma de criar um limite a aplicação da pena e qual foi o limite encontrado pela prevenção geral positiva o limite foi exatamente a partir dos princípios do estado democrático de direito ou seja a constituição federal já estabelece vários princípios e esses princípios servem para limitar a aplicação da pena a própria constituição federal no momento que entra em vigor no momento em que está efetivamente sendo observados os seus parâmetros e seus princípios há uma limitação na aplicação do juiz puniante de forma que há um compromisso da prevenção geral positiva em não ter penas cruéis penas desumanas penas ofensivas à dignidade humana e também há um compromisso com o princípio constitucional da culpabilidade a prevenção geral positiva continua a entender que ao aplicar pena essa pena se dirige também para a coletividade essa é a finalidade essencial ao aplicar a pena em desfavor de um cidadão eu estou na verdade me reportando a coletividade lançando a mensagem de que existe uma norma esperando que essa sociedade não venha a praticar crimes esse comportamento ou seja esse comportamento social é possível alcançar pela prevenção geral positiva não pela intimidação mas sim por outra forma chamada consciência coletiva sobre a consciência coletiva é importante dizer o seguinte não há compromisso pela prevenção geral positiva com a intimidação não há nenhum compromisso em lograr efetivamente a intimidação das pessoas o que se pretende pela prevenção geral positiva é lançar informação é conscientizar as pessoas sobre a existência de uma norma todos nós sabemos que existe uma norma que veda a conduta por exemplo de embriaguez ao volante há uma norma que veda por exemplo a prática do homicídio há uma norma que veda a extorsão mediante sequestro e no momento da prática desse fato criminoso a pena ela deve ser de fato aplicada mas o compromisso não é para intimidar a sociedade o compromisso é para dizer à sociedade que a norma existe e que essa norma ela é aplicada no caso concreto essa é uma forma é uma fórmula encontrada de conscientização de finalidade de finalidade positiva no seio da sociedade para fazer com que as pessoas que não cometeram crimes tenham a certeza de que existe uma norma penal e essa norma penal ela é aplicada no caso concreto então a prevenção geral positiva rompe por completo os parâmetros e as argumentações por exemplo da prevenção geral negativa rompe por completo também a argumentação e os parâmetros das teorias absolutas e naquele exemplo por exemplo da mulher que uma mulher de bem uma mulher com histórico absolutamente exemplar uma mãe fenomenal uma pessoa que no seu ambiente de trabalho era bem relacionada com todas as pessoas só tinha um grande problema na sua vida que era a agressão que sofria do seu marido essa mulher então no momento exato prepara o dia e uma janta e o seu marido ao chegar no momento preparado para a sua morte ela espera que haja uma conciliação e na verdade a nova agressão e no ato da agressão ela não repele com os instrumentos próprios e meios adequados e espera para que no momento que estivesse dormindo pudesse executar o seu marido resolveu jogar água quente no seu ouvido pela teoria absoluta deve-se devolver o mal na exata medida da culpabilidade se o parâmetro for olho por olho dentro por dente seria inclusive deitada e também recebendo água no ouvido se o parâmetro for a prevenção geral negativa deve-se convocar todas as mulheres e todas as pessoas e a execução deve ser pública para difundir o medo no ato da morte e a pena quanto mais dolorosa a pena quanto mais dura melhor para difundir o terror estatal na prevenção geral positiva não há esse compromisso de intimidação não há só não há uma preocupação em devolver o mal na exata medida da culpabilidade o que a prevenção geral positiva pretende é passar informação de que existe uma lei penal e que ela é aplicada no caso concreto conscientizando as demais pessoas que aquela conduta ela não é aceita pelo nosso ordenamento jurídico que não se pode admitir tal prática exatamente porque a lei será aplicada no caso concreto fazendo valer a vontade de todo o sistema previamente definido vejam portanto que a teoria da prevenção geral termina recebendo uma nova roupagem e alguns autores argumentam ou criticam dizendo que a prevenção geral positiva nada mais é do que um neorretribucionismo nada mais seria do que uma nova formatação da teoria da retribuição agora com nova roupagem com novo argumento buscando inclusive elementos da própria prevenção geral de qualquer sorte os partidários da prevenção geral positiva que ganha que é uma corrente que ganha inúmeros adeptos e tem merecido a simpatia de vários países tem sido utilizado também como elemento de finalidade da pena essa teoria portanto ela rechaça por completo a ideia de neorretribucionismo exatamente porque não entende a existência de um compromisso com as teorias retribucionistas ou seja a teoria da prevenção geral positiva na verdade busca a aplicação da pena na verdade busca efetivar a aplicação da pena lançando a mensagem para a coletividade de que a norma existe e ela é aplicada no caso concreto esse é o método de conscientização todos nós sabemos que existe uma lei e ao ser pego numa blitz da lei seca sabemos que vamos receber uma pena seremos processados a repetição e a certeza de que sendo pegos e aplicando a pena é o momento de difundir consciência coletiva e porque a teoria da prevenção geral positiva não aceita o argumento de neorretribucionismo não aceita porque não há compromisso em aplicar a pena na exata medida da culpabilidade não há compromisso na fixação da pena no patamar exato do merecimento de culpabilidade do sujeito ao contrário o princípio da culpabilidade ele entra não como elemento que foi buscado pensado das teorias da retribuição entra exatamente como um princípio constitucional definido nos ordenamentos jurídicos dos diversos países como um princípio próprio do estado democrata e direito ou seja como um elemento apenas limitador do máximo da pena que se pode aplicar no caso concreto o Brasil portanto vive este momento o Brasil ao adotar uma teoria mista insere elementos não somente da reprovação ou seja da retribuição mas o Brasil também abarca adota elemento da ideia de conscientização das pessoas não custa destacar que essa teoria ao receber suas críticas por exemplo quem defende a teoria agnóstica da pena entende exatamente que as sentenças não criam esse efeito de conscientização a partidários que por exemplo que entende que pena é pena não tem finalidade alguma que não concorda de forma nenhuma com esse tipo de argumentação vale dizer que temos excelentes professores como Zaffaroni como o professor Nilo Batista que entendem que o efeito prevencionista positivo ele não é o eficaz ou não é sequer existente e uma das argumentações de quem é contra a prevenção geral positiva é exatamente porque normalmente as sentenças que são exaradas se dão no âmbito do judiciário sem uma maior divulgação sem o maior efeito que se possa de fato conscientizar as pessoas de qualquer sorte há uma discordância de nossa parte desse tipo de entendimento porque a ideia não é somente uma divulgação a ideia é exatamente pela repetição da aplicação da pena no próprio comentário entre os indivíduos que são condenados as famílias que comentam já há difusão de que a norma existe e que ela passa a ser aplicada no caso concreto continuando nosso debate dois posicionamentos devem ser destacados primeiro a corrente que defende a prevenção geral positiva fundamentadora capitaneada por Jacobs que entende que ao aplicar a pena a ideia de confiança no próprio direito a ideia seria de a aplicação da pena termina ao ser aplicada por permitir uma confiança estatal ou seja a confiança a ideia de confiança deixa de ser individual e passa a ser uma confiança estatal no próprio sistema então a pena assume a finalidade de passar o recado para a coletividade que se pode confiar num sistema existente diferente desse posicionamento Roxin defende a prevenção geral positiva limitadora e o professor Roxin defende a ideia de conscientização a ideia de aplicação de uma pena em parâmetros limitados e esse limite de aplicação da pena se dará exatamente pelos princípios do Estado democrático de direito de modo que é possível até que alguma pessoa se intimide não descarta por completo a intimidação porém a intimidação é uma discussão em segundo plano a discussão maior se dá no plano exclusivamente no plano prioritariamente da consciência coletiva sobre a norma como encontrar uma pena que consiga no momento de sua aplicação se dirigir a coletividade com a ideia de que essa pena ao ser aplicado essa pena ela vai passar mensagem para a sociedade dizendo que o direito penal existe que ele é aplicado no caso concreto que há limitação evidentemente na aplicação da pena esse é o grande desafio que devemos travar e encontrar por exemplo a pena de prisão que é uma pena que entendemos que é uma pena que não cumpre a finalidade ressocializadora que não é compromisso da prevenção geral por outro lado nós sabemos que no ato da aplicação de uma pena de prisão é possível passar um efeito de conscientização coletiva de consciência coletiva deste modo exatamente por isso nós não podemos ainda abandonar a pena de prisão e o grande desafio é exatamente encontrar uma pena que consiga substituir a pena de prisão de longa duração a pena de prisão de longa duração que não consegue os efeitos preventivos especiais mas que alcança sim o efeito de prevenção geral de forma que chamamos aí a nossa outra pergunta qual a diferença entre a prevenção geral positiva e a negativa essa pergunta de extrema importância para as discussões no âmbito doutrinário no âmbito acadêmico também isso porque durante séculos a luta de escola foi muito presente nas diversas doutrinas nos diversos ordenamentos jurídicos a prevenção geral negativa e a prevenção geral positiva as duas confluem num ponto que é a ideia de que a pena ao ser aplicada ela serve ou ela está dirigida à coletividade no momento que se aplica a pena para aquele indivíduo na verdade o estado se dirige para a coletividade o efeito é para a coletividade qual o ponto de divergência é que na prevenção geral negativa pela argumentação teórica pelo esboço teórico esse efeito para a sociedade se dá através da intimidação e se dá através pelo desenvolvimento do freio psicológico se dá exatamente através da difusão do sentimento de medo que terminou resultando no terror estatal e a aplicação de penas públicas de penas de execuções de formas duras de forma grave ou seja na presença de outras pessoas e temos o Pelourinho como um grande exemplo de aplicação de punições de forma pública com a ideia exatamente de passar o temor ao estado em relação ao estado de qualquer sorte a prevenção geral positiva diferentemente da negativa a positiva visa conscientização coletiva e não há nenhum compromisso com a intimidação muito menos com retribuição a prevenção geral positiva acredita que ao aplicar a pena o estado se dirige à coletividade permitindo que haja a difusão ou a conscientização sobre a aplicação daquela norma e sobre o conteúdo da norma para as demais pessoas gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar o livro de introdução ao direito penal que tivemos a oportunidade de escrever juntamente com o catedrático da Universidade de Granada Professor Miguel Almedo Cardenete e toda essa discussão no panorama das teorias da pena nós estamos aqui elaboramos aqui nesse livro de forma didática para que as pessoas possam compreender e mais discutir com fundamento teórico não se pode admitir que um estudante de direito por exemplo defenda a redução da maioridade penal apenas e simplesmente pelas informações que correm na mídia ou seja é necessário que a argumentação se dê no plano das teorias da pena é necessário que a argumentação se dê com base teórica e é essa proposta que nós estamos lançando com essa aula e estamos lançando em nossos livros para resumir então para concluir nossa aula é de se dizer que as teorias da prevenção geral a ideia é de se comunicar com a coletividade e rompe por completo com a barreira retribucionista o ponto e a ideia mais crítica dessas correntes foi a necessidade de encontrar limites na aplicação da pena e a pena a ser aplicada não é a pena justa mas a pena útil não na ideia de justiça da retribuição mas a ideia de utilidade social no momento da aplicação da pena há de se encontrar uma utilidade para a própria sociedade a visão encontrada por esses doutrinadores foi exatamente no sentido de se comunicar com a coletividade na negativa difundir o medo na positiva a consciência coletiva sobre a norma para resumir a nossa aula portanto é de se observar que o conceito de pena não se confunde com justificação nem finalidade o conceito de pena está atrelado a prevenção a restrição de bens jurídicos a justificativa da pena a ideia é necessidade necessidade para a convivência pacífica entre as pessoas a teoria absoluta busca encontrar uma pena e que essa pena consiga devolver o mal causado na exata medida da culpabilidade na aula de hoje apresentamos a teoria da prevenção da prevenção geral e que entende que a pena tem uma utilidade e essa utilidade é se dirigir à coletividade buscando de forma majoritária a conscientização das pessoas agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar